Na penumbra do salão Em uma mesa qualquer Devolo com meu olhar Aquela sensual mulher Que sorrindo entre as pulpas Coloridas aparece Com aplausos delirantes Na plateia que enlouquece Vendo o charme do teu corpo Que na seda transparece Teu olhar encontra o meu Meu coração entristece Na fumaça do cigarro E se perde pelo ar Vejo meu passado lindo Eu meu bem e o alta Ela com o véu e grinalda Transportando de alegria Sem saber que seu futuro Seria um mar de fantasia O palco foi meu rival Hoje o ciúme me abate Mesmo assim eu fui feliz Com a cantora da boate Onde é que você Onde é que você